No tag de volta, Igorizada, vamos pra mais um vídeo! Dessa vez a gente vai ver o que o Michael falou ontem, né? Após o seu primeiro jogo pelo Al-Hilal no Mundial de Clubs. Ele falou sobre jogar contra o Flamengo, que vai ter a partida agora no dia 7. Vamos ver como é que está o Michael, né? A situação do jogador aí referente a enfrentar o Flamengo, que, ao que digam, né, por aí, que o Flamengo estaria interessado em repatriar o jogador. E o próprio jogador havia dito que se o Flamengo fizesse de fato uma proposta oficial pro retorno dele ao Brasil, ele não escolheria nenhum outro clube. O destino seria o Flamengo. Mas antes, curiosidade, quero lembrar pra vocês, hein? Como vai ter esse jogo aí do Mundial de Clubs? Tem diversos outros jogos, até outros esportes, na One Next Bet, que é fechadaço aqui com o Noteg. E no teu primeiro depósito lá, tu colocando o cupom NOTEGFUT1X, tu ganha 100% de bônus. Colocou R$50, tu vai ter R$100 para apostar de bônus. Colocou R$1.000, vai ter R$2.000 aí pra te apostar com esse bônus. Então vai lá, não perde tempo. A One Next Bet é muito confiável, tem cotações altíssimas e é fechada aí com diversos clubes e ligas do mundo todo. Vai lá na One Next Bet, beleza? Gurizada, vamos então ver agora o que o Michael falou após o jogo aí do Aurilau e o Idade. Acho que é o Idade o nome do time. Que o Aurilau passou nos pênaltis, né? Não passou tão fácil assim. Foi o Idade a ser contra o Aurilau pela primeira rodada aí, né? Do Mundial de Clubs. E lembrando que se o Aurilau, se o Aurilau teve problemas, se o Aurilau teve problemas pra passar pelo Idade, imagina com o Flamengo, irmão. Então vai lá o One Next Bet lá e, mano, aposta no Flamengo que o negócio é louco. O Flamengo vai massacrar. Mas vamos ver antes o que o Michael falou sobre enfrentar aí o seu ex-clube. Michael! Michael! Que atmosfera é essa da torcida aí que o Flamengo vai encontrar? Ah, mas... Desculpa. É parecido com o do Flamengo, né? É até vermelho. Mas, cara, foi um jogo bom, foi um jogo gostoso. Tivemos aí dificuldade na partida, mas agora vamos recuperar, porque agora a gente vem pra da equipe mais qualificada tecnicamente, né? Você imaginava que um dia iria enfrentar o Flamengo no Mundial de Clubs? Não. Eu já tinha na minha cabeça que um poderia enfrentar, mas eu não saberia que pudesse ser tão cedo, né? Então é importante, né? Ah, mano, eu vou jogar, vou dar a minha vida, como eu sempre fiz, sabe? Tenho um carinho muito enorme pela torcida, pelos jogadores, pela diretoria, que me ajudou, me apoiou, mas aqui também é um ponto de cada dia, então, no mesmo dia que eles vão jogar a vela, eu também vou jogar a vela. E essa torcida ou é do Flamengo? Hã? E essa torcida ou é do Flamengo, pra enfrentar? Ah, meu patrão, eu tomei 6x1 no Maracanã, eu sei como é que é difícil jogar contra o Flamengo, viu, filho? Você tá aí doido? Uma aí, vamos passar. Já tentei explicar, mas... Como é que você vai jogar contra aqueles quatro da frente ali? Você tem sempre uma cartinha na manga, filho. Não dá pra você querer adivinhar os nomes, não. O que você já deu o que foi na vela em relação ao Flamengo? Não pode deixar nenhum, tem que marcar todos. O que foi no dia passado, quando vocês jogaram contra o Chelsea, agora enfrentar o Flamengo, o que você acha que a equipe também evoluiu nesse sentido, pra enfrentar o Flamengo agora e pensar em chegar numa final? Sim, a gente evoluiu também. Porém, a gente pegou o Chelsea, que não tinha aquela gana de querer, ah, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. O Flamengo, sim, eles querem ganhar aquilo ali. Então, essa partida vai ser muito difícil por isso. Porque são bem treinados, são muito bons jogadores, tem um elenco foda, mas também eles têm muita vontade de ganhar. E aquele time, eles sempre querem ganhar mais. Eles não param por aqui, eles não querem parar, eles querem sempre estar ganhando mais. E isso que torna o Flamengo muito difícil de ganhar deles. Então é isso, né, gurizada. Lembrando que, Michael está naquele embrólio lá com o Al-Hilal, tá pra ser liberado, né? Tá pra cair o transfer ban do jogador. E ele poderá negociar com algum time. Falei lá no Papo Copero com o Antônio Brum, a gente questionou sobre o Michael, e ele disse, a situação é a mesma. E eu questionei sobre o Flamengo, tá? E o Flamengo não entrou em contato com o jogador, isso não pode prejudicar aí a negociação com o Grêmio, melar, né, a negociação com o Grêmio. O que o Antônio Brum me falou é o seguinte, não chegou nada pra gente de que o Flamengo se interessou pelo jogador. No momento, a situação é a mesma, e caindo o transfer ban, eles vão conversar com o Michael pra tentar a negociação, que já vai ser uma negociação bem difícil, até pela situação financeira do Grêmio. Mas diz aí, vocês acham que o Michael vai ir pra onde? Pro Grêmio? Pro Flamengo? Ou até mesmo pro Palmeiras, que também está tentando aí negociar com o atacante? Deixa teu like, te inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo, grisada! Valeu! Fui! Fui!